E nesse vídeo vamos falar com vocês como foi o nosso ano de 2023, já pergunto pra vocês também como foi aí o seu ano de 2023, tudo bem? Tudo jóia, exatamente tá gente, já quero saber e já sei o que vocês vão falar, vocês vão falar assim, nossa a Ingrid Joab sumiu, cadê esse povo? Será que foi, fechou e foi viajar ó, sumiu? Ainda não, mas vamos viajar aí se Deus quiser hein, vai. Olha, estamos aqui tá gente, férias escolar de uma criança de 4 anos em casa, então vocês já entenderam né, que agora não dá pra ficar os dois aqui, mas aí minha mãe veio, pegou o Isaac pra dar um rolê aí de manhã e eu falei Joab, vamos lá. Vai ficar lá na nativa aí. É, vamos fazer um vídeo pra galera. Exatamente, então vamos lá pro conteúdo, deixa o like, você que é novo se inscreve tá, e vamos iniciar falando que foi um ano bem claro, extremamente claro tá, pelo menos pra gente aqui, a gente entendeu muito bem o rolê esse ano. Entendemos muito bem o recado. Exatamente. E aí o que acontece gente, a gente fala claro porque, a gente iniciou a mercearia como um sonhador né, como todo mundo que inicia a mercearia sonhador, ele ah, vou ganhar aquela compra do mês, vou ajudar o meu bairro, meus parentes, etc, etc. Né, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que na prática né, os seus vizinhos aí da sua rua, infelizmente vai comprar contigo no último adeus, no último amém né. Tá, se tu tiver um produto, exatamente, então se tiver um produto, então, o negócio é o seguinte tá, tem um produto, entendeu? Que tá atrativo. Isso, esses produtos atrativos, o que que acontece com eles, Joao? Some né, esses aí somam, mas é só ele gente. Nossa, evapora. Exatamente. Se tu tiver um óleo, evapora. O óleo some gente. Parece que as pessoas passam, tem que enxergar, entendeu? Mas ali, o que que acontece? Aí tu coloca os produtos assim igual, entendeu, ao centro. Aí não, aí você é o mesmo estando igual, ou coisas de 20 centavos mais barato ali, sabe? Tipo assim, igualzinho mesmo, porque levemente mais barato, ainda não é o suficiente pra você ganhar dor grande e trazer pra cá. Isso é mentira, Joao? Exatamente, tá. Mas, eu sei que vocês poderiam falar, mas Ingrid, por que que vocês não colocam vários produtos nesse estilo então? Já que vocês já sabem que atrai esses clientes. Porque, gente, não é fácil também achar esses produtos toda hora, né, Joao? Então, você tem que ter que colocar um preço bom assim. Exatamente, a gente tá falando dos notáveis, né? É óleo, é arroz, é feijão, essas coisas assim, é açúcar, essas coisas mais notáveis, né? Mas aí, o que que acontece? Esse ano foi um ano que a gente fez um exercício aqui grande pra poder entender a mente dos nossos clientes, tá? Então, se só esses itens aqui estão baratos, tipo assim, na cabeça deles, tá? Apesar que o restante também vai tá no preço, vai tá na média de preço, o pessoal vai vir só nesses, tá? Se for só o óleo, ou só o arroz, ou tudo junto, vai ser só esses. Normalmente é isso, tá? Essa velha estratégia aí, hoje em dia, na minha opinião, aqui não funciona. Não, aqui não. Tá, aqui não funciona. O que funciona comigo aqui é o equilíbrio, tá? Eu equilibrar, eu saber exatamente o que eu posso colocar uma vantagem, né? É um preço mais atrativo, porque o brasileiro gosta de vantagem, todo mundo adora vantagem. Todo mundo quer uma vantagezinha. Você pega, você coloca aqui, 10 centavos a menos, vai vender o que tá 10 centavos a menos. Isso é normal, isso é natural, isso é da natureza. Exatamente. Tá? Mas aí, o que que eu falo que foi o ano claro? Porque nós entendemos muito bem onde a gente pode ganhar e onde a gente pode se afundar. Exatamente. Tá? Então, o que acontece? Com essas informações em mente, já sabendo a nossa limitação, sabendo como que funciona a mente das pessoas, sabendo como que é o rolê já tendo passado pelas fases terríveis ali já de anos anteriores, facilitou pra gente poder tomar a decisão, certo? É, uma clareza assim, né? Bem clara. Clareza bem clara. Gostei disso aí. É tipo assim, nossa semana a gente tava lá na cama, eu, Joab, aí a gente falou assim, Joab, pensa nos clientes que vêm, tu pega a rua inteira, tu pega, tu lembra de cada cliente que vem, porque que esse cliente compra em um xixê? Você sabe exatamente... Oi, nega. Voltamos. Então, gente, então aí quando o cliente vem aqui, o cliente entra, o negócio é tão assim, a gente já sabe o que o cliente vai levar. Eu sei que acontece muito isso aqui, porque aqui já é barro, entendeu? Já erram sempre os mesmos clientes. Mas quando a gente tem esse histórico, a gente já sabe mais ou menos o que o cliente vai levar às vezes, muda um com alcinha ou outro, aí fica um pouco mais fácil de trabalhar, né, Joab? Exatamente. A gente fez um exercício. Pô, Ingrid, o que que a gente é forte e o que que a gente é fraco? Gente, a gente é forte hoje em refrigerante, em coisas, essas coisas de comodidade, né? Mas a gente não é forte em compra do mês, em básico, essas coisas. Isso aí é coisa que a gente não é forte. Então aí a gente foi exercitando. Aí eu falei, Ingrid, caramba, tipo assim, essa parte aqui é mais básica que ela vende, ela vai vendendo ali e tal, a gente tá com preço bom. Só que não é a preferência, não é acabou assim, todo mundo vai vir aqui, não. Exatamente. Na verdade, o negócio não é tão fácil assim. É só quando acabou e é o último. E isso, gente, isso é você vendendo ali no valor competitivo, tá? Exatamente. Tanto que a gente teve que mudar a estratégia do açúcar. Porque o açúcar eu vendia igual, tá? Eu coloquei 25 centavos e ele é acima, que é um produto difícil de comprar. E aí eu vendia muito do... A pessoa vim pegar só o açúcar, só o açúcar, taxa de cartão, papapá. Porque pra ele era interessante, pra tal pessoa era interessante o açúcar. Só o açúcar. Só o açúcar podendo ficar carregando peso. Então eu pensei, não vou ficar fazendo promoção colocando açúcar mais barato. Inclusive, Ingrid, quando o cliente vai na sua mercearia e ele leva sempre o mesmo produto, é porque aquele produto, só aquele produto é interessante pra ele. Eu sei. O restante da mercearia nada interessa pra ele, entendeu? Bom dia. Tudo isso aí é outra coisa. E aí, Donaíde, voltando aqui. Hoje a gente merece o like, tá? Gente, deixa o like aí, porque a gente tá parando toda hora pra atender. Graças a Deus a gente tá parando toda hora pra atender, entendeu? Mas é o horário que a gente vai ter pra gravar até agora por causa do ensaio. Então vamos lá. Exatamente, então vamos lá. E a gente tá suando também, dá um calor infernal aqui na cidade. Inclusive, comenta aí como tá na cidade de vocês. Então, gente, a gente foi observando que, meu, tipo assim, a gente não é prioridade pra quase ninguém, tipo assim. Mas a gente não pode também chegar aqui e aumentar os preços. Ah, vou aumentar tudo. Por quê? Porque a gente tem cliente fixo aqui. A gente tem compras do mês e jamais eu vou prejudicar os meus clientes bons por causa dos clientes que não... Tipo assim, vai vir só no último caso. Beleza, não tem problema, mas eu não vou prejudicar, tá? Porque eu preciso... Preciso não, porque eu gosto desses clientes e eu vou manter um preço ali em cima pra eles, um preço bom pra eles. Exatamente. Cliente bom, quando a gente fala de cliente bom, cliente bom pra mim, o cliente que vem aqui compra tudo, entendeu? Tudo que eu falei, ah, a pessoa precisa comprar isso, a pessoa compra. Não tem aquele negócio, ah, eu não vou levar, não, porque o outro lugar tá 15 centavos mais barato. Entendeu? Então, você entendeu? É o desbloqueado, né? O cliente desbloqueado. Não precisa de fazer compa do mês aqui, mas é o desbloqueado. A pessoa, mano, acabou um sabão em pó, vou lá comprar um sabão em pó. De boa, sem encher o saco, entendeu? Quando vem encher o saco demais, não é cliente bom, não. Exatamente. Então, aí a gente já começa a separar um do outro, né? Isso, isso aí. Tá? Então, vamos lá, gente, pra parte dos erros, tá? Que a gente sabendo, tá? Como que tá o rolê, né? Na clareza, a gente entende mais ou menos os erros. E o nosso, um dos maiores erros aqui, que a gente se empolgava bastante no ano de 2022, lá pra trás, e a gente comprava bastante, bastante volume de mercadoria, e mercadorias, inclusive, algumas que não, sabe? O lucro é muito baixo e só atrai gente zica. Eu não vou mostrar isso. É, ué, isso é verdade. Eu vou mostrar o óleo, porque o óleo foi um desses itens, entendeu? Vamos trocar pra sangue e suco. O pessoal só quer sugar o melhor preço possível. Beleza, não tem problema. Por exemplo, a gente tava aqui vendendo óleo, óleozinho na promoção, tal, pá, e aí atraía muito cliente que vinha aqui e comprava cinco óleos, seis óleos e só o óleo. E vinha um cliente de cinco óleos, seis óleos. Ai, mas pra mim, você tá vendendo óleo, grande quantidade do óleo. Mas pra mim não era interessante eu vender grande quantidade só do óleo. Entendeu? A mesma coisa que acontecia quando teve a promoção do ovo. Ah, nossa, o fim do ovo foi o dia que a mulher perguntou quando ia voltar o ovo, quando ela voltasse. Na promoção, na promoção. Na promoção, porque quando voltasse a promoção do ovo. Ela ia comprar. Ela ia comprar, mas só o ovo, entendeu? Tipo assim, eu tenho tudo aqui. Na promoção, tinha o ovo aqui, mas ele não tava em promoção. Então quando voltasse a promoção, sim, ela ia comprar. Então, quando você tem os outros produtos que você vende igual ou um pouco mais barato e as pessoas só pegam aquele produto que exage, aquele produto que realmente tá em preço muito baixo e não leva os outros que tá igual, não tem um porquê. Entendeu? Exatamente. Então hoje a gente compra, galera, assim, mais rente. A gente compra certo com o que a gente vai vender. Isso evita da gente ficar com muita dívida e aí não conseguir pagar a dívida. Porque se você comprar demais na necessaria pequena, você já sabe o que acontece. A forca vem pro pescoço, infelizmente. É isso. E vamos pro próximo aqui, que é o mix. Ao longo desse ano, o nosso mix, ele aumentou bastante. Mas aí a gente conseguiu aumentar o mix já sabendo mais ou menos o que a galera leva. Isso ajuda muito, porque evita produto parado. Produto parado é dinheiro parado. Entendeu? Então a gente foi aumentando o mix de acordo com o que vende. Não adianta chegar. Eu quero isso, quero aquilo. Mas aí só uma pessoa que vai levar e se essa pessoa não vier, né? Os produtos tem o quê? Os produtos tem validade. Eles vêm assim. Eles vão ficando velhos também. Tem produtos que perdem a qualidade com o tempo. Então, cara... Eu tive gente que fez enquanto ficava pedindo tapioca, entendeu? Coloquei a tapioca aqui. E aí, João? O que você achou da tapioca? Ferro. Ferro. Colocou o... Teve um do arroz integral. Ferro também. Gente, esse tipo de coisa eu não vou colocar mais. De pipoca, de micro-ondas. Ferro também. Gente, entendeu? Até a gelatina, infelizmente, vence. Ferro também. Se você comprar, tem que comprar flacionado. Se eu for comprar, vou comprar flacionado os principais sabores. Então, é legal ter o mix. Beleza. Mas o mix que vende. Entendeu? Eu não vou colocar esses itens, nem que seja pouco, porque eu quero ter tudo. Não. Eu era no dia no ano passado. Não, hoje eu não quero ter tudo. Eu quero ter o que vende. Estar na minha partireira, eu vou dar um tempão ali, vou colocar outra coisa que me dá um dinheiro, um retorno mais rápido, entendeu? Até porque a gente ganha no giro, tá? A gente ganha na venda. Giro que eu falo, não é grande quantidade. Venda, venda. Vendeu, comprou, vendeu. Entendeu? Girou a mercadoria. Você ganha quando você vende a mercadoria. Então, não adianta ter um mix gigantesco, gente. Isso é bom pra mercado grande. Mercado no qual você tem um público amplo, público gigante. No bairro, infelizmente, você vai ter dor de cabeça e perder dinheiro. Exatamente. E vamos seguir agora aqui pra parte interessante, parte boa aí. Que esse ano foi um ano em qual a gente comprou melhor ainda do que os outros anos. Isso é bom. A gente fez compras, além de ser pontuais, compras boas. Apesar que a gente perdeu um fornecedor legal aí, alguns fornecedores, a gente teve que se readequar, teve que se virar e a gente se virou muito bem, tá? E aí, outra coisa interessante também, em relação à nossa margem. Então, compramos melhor e aumentamos a margem. Apesar que... Não é pra ti... Foi difícil aumentar a margem. Fala. Mas não é pra te desanimar, não. Eu gosto de perder alguns fornecedores. Mas tem mais que vêm para o bem. E foi até bom. Foi até bom. Porque a gente deu uma cozadinha aí, achou a cozinha melhor, entendeu? Mas não é nada, não. Nada. Você tá entendendo? Mas... Você tá entendendo, né, gente? Exatamente. Tá difícil hoje. Quando você... É... Nunca fique apegado a um fornecedor, tá? Por mais bom que ele seja. Esse fornecedor era um dos melhores que a gente tinha. Era uma rede muito grande, que vendia online, entregava online. Já era. Não atende mais a gente há um ano, praticamente. E a gente continuou aqui, normal até melhor. Então, assim... Isso aí. Tá? Comprar melhor, gente. O que a gente faz? A gente caça preço. Tá? A gente caça preço. Seja com os fornecedores que vêm aqui. Seja com os fornecedores que a gente tem cadastrado no WhatsApp. A gente tá sempre olhando as ofertas, sempre de olho nas ofertas, com a nossa lista. A gente tem a nossa lista de reposição. A gente não vai sair comprando o que o vendedor quer, não. Com a nossa lista. Daí a gente determina o que vale a pena comprar e o que não vale a pena comprar. Ó, o que vale a pena comprar? Entendeu? Tem que estar com um preço pra gente poder ganhar. Exatamente. Um preço bom. Inclusive, também a gente faz também varredura na internet. Tá sempre de olho lá, na Amazon, no Mercado Livre. Quem segue a gente... Estamos sempre atentos lá. Inclusive, no Instagram, a gente posta lá quando aparecem ofertas boas. Quem segue a gente nos bastidores e vestiarias sabe. Essa semana, o Joab fez uma compra. Ele comprou açúcar. Comprei açúcar, gente, por 14 e pouco. 14 e 20. E o óleo. E o óleo por 4 e 30. Exatamente. Tá? Comprei o soya e comprei o lisa, que tá ali dentro. Depois eu vou colocar aqui, porque eu tô com o veleiro que já tava aqui. Então, eu comprei 30 óleos e comprei 8 açúcares desses aqui, ó. A margem bruta, vendendo nesse preço que tá aqui, ó. 6,50. Que é um preço muito bom aqui na cidade, tá? E 19,25, que também é um preço bom na cidade. Ficou em 26%. Então, pega a visão. É 26% pra produtos básicos. Produtos que vende fácil. Ingrid, por favor, eu só acho que o seu óleo tá dando 26%. Você poderia botar 15% aí e fazer uma promoção pra poder chamar o povo. Não vou fazer isso. Não funciona isso aí, gente. Não vou fazer isso. Isso aí é só alegra bobo. Você vai alegrar bobo. Eu não vou fazer isso, porque eu sei o número de coisas que a gente vende. Eu sei que as pessoas vão vir e vão pegar só isso aí. E isso aí é coisa que eu não vou conseguir pegar toda hora esse preço. Não vai. Isso aí foi excepcional. Foi uma condição excepcional. Então, eu não quero que eu coloque esse valor pra poder vir o sangue, suca, no óleo, no açúcar. E aí, quando vem o meu clientezinho bom que compra tudo, aí vai chegar que eu não vou ter mais aquela promoção, vai dar um outro valor e vai ter que pagar mais caro. Então, não vai ter. Não vai ter. Achar o melhor preço pra ficar melhor pra gente, com a nossa margem. subir e vender o valor que é vendido o item, tá? Igual eu falei, ai, açúcar, R$19,00 no centro da cidade, no mercado. Porque eu tô com R$19,25, tá ótimo, não tem ninguém reclamando. Exatamente. Então, esse ano foi um ano que a gente teve uma evolução muito grande de mix. Nosso mix aumentou bastante. O nosso faturamento também melhorou. Vocês viram o vídeo lá do faturamento, tá? Melhorou bastante, tá? Chegamos aí a R$17,00, R$18,00, R$19,00 de faturamento. E no ano anterior, era R$12,00, era R$11,00. Então, assim, teve um aumento significativo. E a gente agora tá fazendo um aumento da margem de lucro, mas com preço justo, tá? Que é o que eu mostrei pra vocês aqui agora. Esses itens aqui, eu não lucrava 26%. Se eu comprar de qualquer lugar, tá? Mas se eu comprar certo, no dia certo, eu lucro 26% ou até mais. É isso. Uma coisa aqui com o açúcar e também o arroz, a gente vai se virando nos 30% realmente e fazendo com que a média suba. Porque a única parte da mercearia que a margem é baixa é aqui. Óleo, arroz, feijão, açúcar, tá? É onde é fraco. O restante, gente, a margem já é melhorzinha. Esses itens que você mostrou aí, o pior pra gente é o feijão, né? Exatamente. O ódio pra gente, porque o açúcar você comprou num preço muito bom. O caminhão a gente comprou num preço muito bom. É o arroz aqui, né? Isso, e o óleo a gente consegue comprar um preço muito bom. Só o feijão, que é pro fornecedor aqui mesmo, né? Que a gente gosta de comprar direto por causa, né? De troca, essas coisas assim. Exatamente. Então, assim, se a gente for pegar, no geral, assim, a gente conseguir melhorar a margem desses produtos essenciais e tá num preço bom, tá? Tá num preço excelente. E o restante da loja, fazer o que a gente sempre fez de ter uma margem boa, ter um preço bom. Gente, aí dá pra você ganhar dinheiro. Dá pra você ter um salariozinho ok. Então, assim, dá pra você ter um salariozinho ok, tá? Se você for trabalhar sozinho ou trabalhar com sua esposa, dá pra levar a vidinha de boa trabalhando no bairro, tá? Sem fazer o papelzinho de narizinho. Exatamente. Sem botar o narizinho de palhaço. Porque todo mundo, todo mundo não, gente. Boa parte das pessoas vai querer te fazer de palhaço. Vai. Tá? O pessoal quer pisar, o pessoal quer esnobar, o pessoal quer menosprezar. Mas aí é onde você vai usar isso a seu favor, né? Melhorar a sua margem, correr atrás, ficar no preço certo, não ficar fazendo promoçãozinha que não vai levar a lugar nenhum. Não querer dar uma de ela e falar, Ah, aqui é o cara que vai vender tudo, o homem do preço baixo. Tá? Isso aí também, na minha opinião, no bairro pequeno, no bairro, na série pequena, isso aí também não dá muito bom. A gente fala assim o que a gente já fez aqui, tá? A gente já sabe o que tá falando, é. E o que que acontece? Este ano foi um ano pra gente de evolução. A gente melhorou as nossas vidas, tá? E aí, Ingrid, mas vocês falaram assim, vocês já trabalharam assim com promoção e tal, e realmente trabalhando com promoção e tal, mas quando o assunto foi dinheirinho no nosso bolso, o negócio não tava bom. Exatamente. Então, a gente usa aqui o que funciona pra gente, o que funciona pra gente, o jeito que a gente tá trabalhando hoje. Estamos evoluindo, estamos melhorando, estamos melhorando aí o faturamento. E a margem líquida. É, o faturamento, estamos melhorando a margem, que é importante também. Esse ano também a gente pagou os freezers, né? A gente pagou a geladeira expositora da Metal Frio e pagamos também esse freezer aqui, ó, que foi muito importante pra gente. Então, isso também foi pago esse ano. Esse ano, tivemos coragem de colocar um horário de almoço, que a gente não tinha horário de almoço, tá? Então, aqui, a gente tira o horário de almoço. Sabe aquele lance que a gente falou lá no começo do vídeo, do vídeo, de conhecer o cliente? A gente já sabe que aqui tem um horário fraco, que é aquele horário que depois que passa o pessoal do almoço... Que passa pro trabalho, né? Isso, do trabalho, de melhorar de meio-dia a uma hora, uma hora e quinze, aqui pra gente é bem fraco, de meio-dia e meia, né? Então, a gente colocou o nosso horário de almoço aí, adaptamos a mercearia pra poder ficar agradável pra gente, tá? Tá fazendo falta o nosso faturamento fechar uma hora pra almoçar? Não. Não. Nada. Eu sei que vocês vão virar e falar assim, ah, mas poderia vender um pouco mais. Poderia, mas não tá me fazendo falta. Ah, domingo. Não trabalhamos hoje no domingo. Nossa, tá fazendo falta? Gente, não tá. Outra coisa também muito importante, de manhã, que hoje, graças a Deus, a gente tá vendendo muito bem. Tá bem agitado aqui nesse almoço. E aí veio um cliente, atendi, veio dois. Quando chegou o segundo cliente, ele virou pra mim e falou assim, ah, você tem barrigutinha, pinguinha? Eu falei, não, não tem. Você vai estar aqui em cima, na rua dos rios. Eu virei pra ele e falei assim, quer dizer, é cliente que não tem aqui. Não é interessante pra gente. O que que acontece? Aqui eu perco muita venda de pinguinha, perco muita venda de vinho, perco muita venda de cigarro, tá? Lógico, o João João falou, o faturamento aí é 17,18, né? Vale entre 17 e 18. Se eu vendesse isso, o meu faturamento ia subir lá em cima. Ia subir mais, né? Mas tá nos fazendo falta, João João? Não. Não, porque a gente dá muita dor de cabeça isso aí, tá? O pessoal que trabalha aí já sabe, já. O pessoal aqui é dono de barra, de mercéria que vende muita bebida quente, gente, cigarro, dá muita dor de cabeça, tá? Então a gente aqui prefere não mexer com isso. Isso aí. Então pra gente é muita gratidão virar e falar assim, olha, esse ano de 2023 a gente evoluiu, tá? A gente saiu do osso, a gente foi pro 13, fomos pro 14, então no ano 17, 18, se Deus quiser, ano de 2024, a gente vai pra 20. Mas vendendo o quê? Sustentável, né, gente? Sustentável. Porque, gente, ó, vocês têm que sobreviver, vocês têm que crescer o salário de vocês. Tirando a nossa falda e não vendendo produtos que me incomodam. Porque tem gente que não se incomoda, mas me incomoda. Quando eu tô aqui... É, porque o pessoal vai ficar aqui agarrado aqui bebendo, né? É, não sei como é o público de vocês aí deste produto, tá? Porque os que chegam aqui já chegam aqui já daquele jeito. É, em todo lugar é desse jeito aí, gente. É, chega pra atrapalhar tudo. Ah, mas nem um cigarro não, eu também não gosto. Porque eu já tiro, tiro. Então, com isso, vou ser sincero pra vocês. A gente tira muito cliente daqui. E a gente conseguiu vencer, tá? E a gente conseguiu vencer. Ó, a gente venceu essa galera aí do cigarro, da bebida quente, do vinho, do não sei o quê. A gente não... Não interessa pra gente, ponto. Eu lembrei de falar isso. A gente venceu também todos os haters, porque como que atrai hater uma mercearia, né? Temos muito, gente. O hater, gente, porque quem não sabe, hater é pessoas que não gostam de você. Isso. Tá? Tipo assim, você vai descobrir isso depois que você abria a mercearia. A gente venceu também, porque a gente melhorou, a gente cresceu o mix sem depender deles, sem nem... Tô nem aí pra eles. Exatamente. Aqui a gente tem um problema muito enorme que eu falo pra você. É uma rua que não tem movimento. Nossos clientes são sempre os mesmos, tá? Eu moro aqui, eu moro na casa de cima, aqui na nossa mercearia. É ambiente familiar. Então, eu nem preciso falar pra vocês que de vez em quando tem treta. Então, quando tem treta e entre familiar aqui, e é seu cliente, o que que acontece? Vaza. É assim mesmo, isso é normal. Você está entendendo? Então, quer dizer, eu tô falando pra vocês, o que que eu quero dizer com isso? Se a gente tá conseguindo, você também consegue. A Cris, a Cintia Xavier, não é Cris? Cintia Xavier. Cintia Xavier. Pegou, falou, escreve um comentário um tempo atrás, eu acho que mês passado, ela comentou no vídeo, ela falou assim, gente, eu tirei a bebida daqui e eu tenho medo porque eu vendia bem. Cara, não tenha medo porque vai fluir. Vai fluir, exatamente. É com o tempo e o trabalho. Onde você pode trabalhar. Poxa, eu tirei, mas eu vou olhar, colocar a minha bomboniera legal, vou poder atrair. Eu vou, igual eu tô te falando, a gente tinha aqui aquela barra de chocolate da láctea, tamanho e família. Eu não tenho menor. Enquanto não aparecer pra minha tamanho e família, eu não vou colocar. Eu não vou pegar no negócio também não. É a grande, porque eu só gosto da vantagem. Da vantagem. Nossa, tal, leva. É isso aí. Então, eu já sei, meu público, eu vou colocar a láctea de 55 gramas, não vou. Vou esperar aparecer promoção de 165 gramas porque eu sei que é aqui. Sai muito bem. Então, você conhecendo o seu público, você facilita a sua vida, entendeu? Isso aí. Gente, aí comenta também como que foi o ano de vocês aí de 2023, o que vocês estão esperando pra 2024. Deixa aí nos comentários, certo? Certo. Então é isso, o vídeo até esticou um pouquinho demais. Correto. Feliz Natal pra vocês. Em breve aí, um feliz ano novo. E é isso, estamos juntos. Tchau, gente. Boas vendas.